Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para o oitavo e nono ano. Tudo belezinha com vocês? Bom, a gente já vai botar a apresentação na tela, eu vou me apresentar, e aí a gente vai começar a nossa aula de número 5. Eu sou Iago Ramos, eu sou professor de matemática da Escola Municipal Faustino Dias Lima, estou com uma camisa azul, vestindo um jaleco branco, eu tenho pele branca, cabelo preto e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira, de Santana. Bom, o que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Essa aula de hoje a gente vai resolver, né, problema, problemas envolvendo cálculo de porcentagem. Bom, cálculo de porcentagem é uma coisa muito, muito, muito importante para as nossas situações no dia a dia, a gente vai lidar muito, 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 muito com isso. Você já deve ter se deparado em algum lugar da cidade onde tinha estampado na frente de uma loja de calçado, de roupa, enfim, 20% de desconto, certo? Então a gente vai aprender aí a resolver problemas que envolvem esse assunto, né, esse conteúdo aí de matemática, tá bom? Bom, a matemática como nós a conhecemos hoje, ela passou, né, por muitas transformações. A forma como a matemática ela foi desenvolvida ao longo do tempo não é como nós a conhecemos hoje, porque várias culturas, né, várias civilizações, vários povos, de culturas diferentes, né, sociedades diferentes, ajudaram a desenvolver essa matemática que nós conhecemos hoje, tá legal? Bom, mas antes de a gente entrar no nosso tema da aula, propriamente dito, você já se perguntou quem foi que criou a matemática? Você já teve esse interesse de saber quem foi esse bendito ser humano que criou a matemática, né? Bom, e aí eu trago para você um episódiozinho de podcast, podcast chamado Matemática, você já ouviu? Não, você está perdendo algumas coisas bem legais que tem lá nesse podcast, esse podcast, o que é um podcast, professor? O senhor está falando aí de podcast, podcast, o que é isso, afinal de contas? Bom, podcast é um formato, é uma forma de transmitir conteúdo através de áudio, a gente não tem o vídeo, transmissão de conteúdo através de vídeo, como esse aqui agora, eu estou aparecendo na tela para você, estou falando com você, mas também tem o podcast que é só áudio, tá bom? Então esse podcast, Matemática é o podcast de nada mais nada menos do que o professor Iago Ramos, tá bom? Então nesse episódio eu tenho aí, trago para você algumas ideias minhas em relação a quem foi que criou a matemática. Bom, vamos ouvir? É um, é dois, é três? Aperta o play, professor! Olá, eu sou o professor Iago Ramos, sejam bem-vindos ao MatemáticaCast, um podcast que vai te apresentar a matemática de um jeito diferente. Se existe uma pergunta que muitas pessoas me fazem é, quem criou a matemática? As pessoas que me perguntam isso, geralmente são motivados por uma de duas intenções. A mais comum, e talvez a mais hilária, é identificar a pessoa que cometeu essa fantástica proeza de criar algo tão complicado. É mais ou menos assim. Se eu descobrir quem foi o ser humano que criou a matemática, jamais irei perdoá-lo por isso. Você pensa assim? Outra intenção é uma curiosidade de saber quem é essa tão fantástica pessoa, esse ser tão inteligente, que quem sabe o maior de todos os gênios. Talvez na mitologia grega um deus, afinal, dar origem a uma coisa tão complexa, só pode ser coisa de alguém dotado de superpoderes, não é verdade? Será que você pensa assim também? Bom, é certo que talvez não seja uma tarefa fácil encontrar uma resposta pra quem criou a matemática. Mas eu tenho uma teoria, e vou falar dela pra você. Eu costumo pensar que a matemática não foi criada. Mas, como assim? Ela existe. Nós usamos ela. Sim. Só que a matemática foi sendo construída pouco a pouco. Pensar que ela foi criada transmite uma ideia de que alguém, ou algo, do nada, de repente, fez existir todo o conhecimento matemático que existe hoje. E isso até a própria história da matemática vai revelar que, em civilizações diferentes, em épocas diferentes, procedimentos matemáticos como conhecemos atualmente, foram sendo estudados e melhorados ao passar de anos. E põe anos nisso. Estou falando de séculos. Mas, enfim, vamos pensar que a matemática foi sendo construída bem devagarinho, certo? Mas, professor, uma coisa pra ser construída precisa de peças, partes, pedaços, de maneira que vamos juntando um pedaço ao outro e a coisa tome forma. Onde estiveram os primeiros pedaços? Quem criou esses pedaços? Certo. Ninguém criou o pedaço algum. Como assim? Ninguém criou alguma coisa de matemática, por mais simples que ela seja? Não! E lá vem o momento de muito espanto. A matemática sempre esteve em nós. É isso mesmo que você ouviu. Quando falo nós, me refiro ao ser humano, à humanidade. Na verdade, pra ficar mais claro o que estou tentando te fazer entender, é que desde quando o ser humano passou a existir, a matemática esteve com ele. Mas como ele colocou essa matemática pra fora dele? São tantos os teoremas, axiomas, técnicas de cálculos, construções geométricas, enfim. Mas é simples de a gente entender como ele colocou essa matemática pra fora. Necessidade de situações práticas de suas vivências. Mas isso é papo pra outro episódio, beleza? Mesmo assim, vou te dar um exemplo. Contar. Em algum momento da existência humana, nós precisamos usar esse processo chamado contagem. Essa necessidade fez com que o ser humano colocasse pra fora de si recursos que fizesse com que ele usasse a associação de objeto para pessoas ou de objeto para animais. É aquela famosa historinha do pastor de ovelhas que seu professor ou sua professora de matemática te contou. O pastor levava consigo um punhado de pedrinhas, que era a quantidade total de ovelhinhas. E para saber se alguma ovelhinha se perdeu no caminho, ele representava cada ovelhinha por uma pedrinha. Se sobrasse alguma pedrinha sem ovelha, o que isso significava? Responde aí. Exato! Estava faltando uma ovelhinha. Deu pra sacar? Então, o que podemos concluir com base nessa minha teoria? Que a matemática não foi criada de repente por uma pessoa, mas ela sempre esteve conosco e com base em necessidades que foram surgindo em situações das nossas vivências como seres humanos, fomos buscando meio de, ou meios, de colocá-la pra fora de nós. Bom, você não acha isso fantástico? Existimos e conosco passou a existir a matemática. Parece até papo de filósofo, né? Mas, é por isso que a matemática é patrimônio da humanidade. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Todos temos capacidade para aprender coisas dessa maravilhosa ciência. Afinal, ela é de todos e para todos. Vou me despedindo. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais! Ah, que bacana! Esse foi o episódio. Quem criou a matemática do canal de podcast? O Matematecast é o canal de podcast do professor Iago Ramos, esse que vos fala, tá bom? Mas, essa matemática que a gente ouviu aí no podcast, que sempre teve em nós e foi jogada para fora de nós, com base nas situações que nós precisávamos resolver do nosso cotidiano, ela também veio de um continente, de um povo, de uma civilização muito importante para o desenvolvimento da ciência e, principalmente, da matemática. Então, essas imagens que aparecem aí na tela para você, te lembram o quê? Que continente é esse? Que povo é esse que eu estou falando aqui agora? É isso mesmo que você está pensando. Eu estou falando do continente africano. O continente africano, ele trouxe muita, mas muita, muita, muita contribuição para o desenvolvimento da matemática. Você vai lembrar dos egípcios. Egito, aquele país que é um país africano, onde tem aquelas pirâmides, lembra? Pois é, aquelas pirâmides são fantásticas construções geométricas, são monumentos geométricos muito, muito, muito bem construídos. Então, só aquelas construções já revelam que os egípcios, que é um país africano, conseguia lidar com a matemática de uma maneira muito, muito, muito excepcional. Mas não só no Egito, tá bom? Em outros países da África também. Então, eu trago um outro exemplo para você. Você já ouviu falar do osso de Inxangô? Pois é, o osso de Inxangô é um instrumento de cálculo antigo, desenvolvido na África, há muito, muito, muito tempo atrás. Eu estou falando de em torno de 18 mil a 20 mil anos atrás. Esse osso foi descoberto no ano de mil, meados do ano de 1960, num país da África chamado Uganda, na região ali da República Democrática do Congo. E para que servia esse osso? Ele era um instrumento de cálculo. O que a gente tem de calculadora digital hoje, esse osso de Inxangô tinha essa mesma função, claro que não como uma calculadora digital. Era um cálculo mais simples. Mas é um importante instrumento desenvolvido no continente africano. Os egípcios, de novo falando deles, há muito tempo atrás também desenvolveram o seu próprio sistema de numeração, o sistema de numeração egípcio. Só eles usavam. Isso nós estamos falando de civilizações antigas, a civilização egípcia antiga. Mas é isso. A África, ela tem uma importantíssima contribuição no desenvolvimento dessa maravilhosa ciência que é a matemática. Valeu? Bom, e aí a gente já começa a perceber que o tema da nossa aula, que o que a gente vai estudar de matemática nessa aula, tem a ver com o continente africano. Então eu vou trazer aqui algumas informações sobre esse continente. Primeira informação que ele é o segundo maior continente do mundo. O segundo maior. Lá na África existem 54 países. E esses países, todos eles com culturas diferentes, com sistemas econômicos diferentes, com sistemas políticos diferentes. Lá são falados, são faladas em torno de 200 dialetos diferentes, 200 línguas diferentes. E desses 54 países, seis deles falam o nosso idioma, que é o português. A África é muito rica em cultura, em história. Enfim, é um continente que ajudou muito no desenvolvimento da ciência. Tá bom? A matemática também. A ciência como um todo. Beleza. E aí eu trago uma informação e a aula vai acontecer com base nessa informação aqui, certo? Que tem a ver com a população africana no ano de 2014, tá? Então, em 2014, em todo o continente africano, em todo o continente africano, moravam, né? Existiam aproximadamente 1.111 milhões de pessoas. Será que você consegue imaginar quanto significa 1.111 milhões de pessoas? Isso nós estamos falando em 2014, tá? Estamos falando aí de cerca de seis ou sete anos atrás. E agora em 2021? E por que eu coloquei essa pergunta agora em 2021? Porque eu vou te desafiar a você fazer uma pesquisa rápida aí na internet e procurar essa informação sobre a população da África em 2021. Não é o mesmo número de 2014. Com certeza, esse número aumentou. E eu gostaria que você buscasse essa informação para você ver o quão povoado, o quão populoso ele é, o continente africano. Apesar de ele ser um país muito... Um país não. Um continente muito grande. Tá bom? Bom, essa informação da população da África, da quantidade de pessoas que estiveram na África, que moravam na África, que habitavam na África em 2014, é uma das informações que a gente vai usar para essa nossa aula. Tá bom? Bom, e aí começou a matemática. Lá vem ela. Eu vou mostrar na próxima tela para você uma tabela. E nessa tabela vai aparecer os 10 países mais populosos do continente africano em 2014. Tá bom? O que é, professor, um país populoso? São aqueles países onde mais moram pessoas. Então, vai aparecer os 10 países em 2014, onde mais moravam pessoas dentro do continente africano, porque a gente está falando dos 10 países mais populosos da África nesse período aí. Mas, 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 eu queria o seguinte, olha só. Para você calcular, você vai pegar agora a sua calculadora, tá bom? A do celular mesmo, não tem problema. E vai fazer o seguinte cálculo, ó. Quanto vale? 1.111 milhões. Quanto é isso? Quanto é que vale? 1.111 milhões. E aí, eu te desafio a você fazer isso agora no seu celular, calculadora. E como é que a gente descobre isso? Eu vou te mostrar. A gente está falando de 1.111 milhões. Então, é só você pegar 1.111 e multiplicar por 1 milhão, tá? 1.111 multiplicado por 1 milhão. Vai dar um número na casa dos bilhões. Bilhões. Tá bom? Então, eu te desafio a dar uma olhadinha nisso daí. Certo? Belezinha? É, gente. É muitas pessoas. Na casa dos bilhões, é muitas pessoas. Tá bom? Mas, vamos à nossa tabelinha que está aparecendo para você aí na tela. Olha só essa tabela. Nessa tabela, a gente tem aqui 10 países, 10 países africanos no ano de 2014. Tá bom? Nigéria, Etiópia, Egito, República do Congo, Tanzânia, África do Sul, Quênia, Argélia, Uganda e Sudão. Então, esses países estão organizados na tabela com uma informação percentual. Professor, o que é uma informação percentual? Porcentagem percentual é o mesmo que porcentagem. Mas essa porcentagem é em relação ao quê? É em relação àquela informação dos 1.111 milhões de pessoas. Espera aí, professor. Devagar. Me ajude aí. Nigéria. Qual é o percentual da Nigéria aqui? 15,9%. O que é que isso significa? Que dos 1.111 milhões de pessoas do continente africano, 15,9% habitavam na Nigéria. Tá, professor. Continue aí para eu entender melhor. Belezinha. Etiópia, 8,7%. Esse 8,7% de quê, professor? Dos 1.111 milhões de pessoas que habitavam a África em 2014, 8,7% moravam, habitavam no país Etiópia. Ah, professor, estou pegando a visão. Então, deixa eu falar isso aqui, professor. Quer dizer, então, que no Egito aqui, esse 7,8% é 7,8% de 1.111 milhões de pessoas que habitavam na África em 2014. 14, é isso mesmo? É isso mesmo. Beleza? Então, a gente tem essa tabela organizada de cima para baixo em ordem decrescente. Que é a ordem decrescente do maior e vai reduzindo, vai diminuindo até os menores. E aqui é a fonte, né? O site onde foi encontrada aí essa tabela. Beleza? Tá, professor. Já entendi. Porcentagem. O tema da aula é África. E aí a gente vai pensar nessa porcentagem em relação à população de países africanos. Beleza. Mas, professor, eu preciso entender porcentagem primeiro. E é para isso que eu estou aqui. Para tentar te ajudar a entender essa coisinha aí. Tá bom? Talvez você já tenha estudado isso ou não. Mas eu quero tentar fazer com que você entenda isso de uma vez por todas. Tá? Eu quero que você saia dessa aula entendendo o que é porcentagem, o que significa porcentagem e como fazer o cálculo de porcentagem. Beleza? Então, primeiro, o que é que significa porcentagem? Porcentagem. Olha só essa palavra. Porcentagem. Divida ela em dois pedaços. Tá? Porcentagem. Centagem tem a ver com cem. Ó, cem, centagem. Ah, professor, porcentagem, então significa por cem. Isso. Mas o que, professor, que é por cem? Alguma operação matemática feita por cem. Então, isso significa porcentagem. Tá, professor, entendi. Já sei. Já entendi aí o que é que significa porcentagem. Mas qual é a conta aí, ó, que o senhor colocou ali, ó. Nada além de uma operação matemática, uma conta feita por cem. Que conta é essa? Próxima tela. Prontinho. Se liga aí que é bem fácil. Nada de complicado, ó. Porcentagem. Significa dividir por cem. Ah, professor, é isso, é? Então, quer dizer, professor, que se eu falo de quinze por cento, é quinze dividido por cem? Exatamente. Sério, professor? É fácil desse jeito? É. Fácil desse jeito. E olha só. Presta atenção. Dez por cento. Por cento. Por cem. O que é que significa dez por cento? Significa dez dividido por cem. Cinquenta por cento. O que é que significa isso? Significa cinquenta dividido por cem. Cem por cento, que é a porcentagem total, né? O que é que significa? Significa cem dividido por cem. Ah, professor, é só isso? Quer dizer que porcentagem significa isso? É, exatamente isso. Um número dividido por cem. Ah, professor, entendi. Mas, professor, tem vezes que aparece aí em algum lugar, tipo assim, vinte por cento de cem, né? Em lojas, em situações de venda e de compra, a gente ouve e vê muito isso, né? Dez por cento de desconto sobre o valor de qualquer produto. E como é que faz esse cálculo, professor? É isso que eu vou te mostrar agora. Como é que a gente calcula a porcentagem de um número? Como assim, professor? Quanto é cinco por cento de vinte? Bom, então é esse cálculo que eu vou te mostrar agora na próxima tela. Então, vamos entender. É a hora de entender esse cálculo aqui. É bem fácil e você pode usar a calculadora. Enquanto eu estou aqui mostrando o passo a passo para você, você está aí com a calculadora mesmo do seu celular fazendo para poder entender. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui dez por cento de cento e trinta e dois. Tá? Dez por cento de cento e trinta e dois. Certo, professor? E como é que calcula? Bom, a gente já viu qual é o significado de dez por cento. Dez por cento significa o quê? Dez por cento significa dez dividido por cento. Só isso, professor. Só. Você chega na calculadora e faz isso. Digita dez e divide por cento. Faz aí. Quando você fizer isso, o resultado que você vai encontrar na calculadora é zero vírgula um. Tá, professor? E agora faz o que com esse zero vírgula um? Agora, é só pegar esse zero vírgula um e multiplicar por cento e trinta e dois. Por quê, professor? Você não quer calcular dez por cento de cento e trinta e dois? Dez por cento você já traduziu para o significado dele, que é dez dividido por cem. Dez dividido por cem, zero vírgula um. Agora, se é dez por cento de trinta e dois, zero vírgula um vezes cento e trinta e dois. Então, quando você fizer isso na sua calculadora, você vai achar treze vírgula dois. Professor, então dez por cento de cento e trinta e dois é treze vírgula dois? É. Ah, entendi, professor. Professor, então quer dizer que com dinheiro, se fosse dez por cento de cento e trinta e dois reais, seria treze reais e vinte? Exatamente. Tá bom? E esse é o cálculo da porcentagem. É só seguir esses passozinhos aí que você não é. Tá belezinha? Bom, só que agora é a sua vez, né? Você precisa fazer, você precisa praticar para que você entenda, tá? Ah, então a gente vai voltar para aquela situação dos dez países mais populosos da África em 2014. Porque ali tinha porcentagens. Olha só. Então, veja aí. Nessa tabela, eu grifei dois países e eu vou fazer isso agora com você. Depois que eu fizer esses dois, você terá liberdade para fazer com os outros oito países. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Do total da população africana em 2014, qual foi o total da população africana em 2014? Mil cento e onze milhões de pessoas. Desses mil cento e onze milhões de pessoas, eu vou calcular 3,2%. E aí eu vou ter o resultado em milhões de pessoas para o país de Uganda e para o país do Sudão. Porque ele também é 3,2. Certo? Então, vamos aqui, ó, fazer esse cálculozinho. A gente vai calcular 3,2 de mil cento e onze milhões. Professor, milhões? Essa conta vai ser muito grande. Não, não. É uma conta pequenininha. Primeiro, o que é que significa 3,2? Pega a calculadora. O que é que significa 3,2%? Corrigindo. Calculadora da mão. 3,2% significa 3,2 dividido por cem. Então, na sua calculadora, você digita 3,2 dividido por cem. Quando você fizer isso, você vai encontrar esse númerozinho aqui, ó. 0,032. E agora, professor, agora é só pegar o 0,032 e multiplicar por 1111. Tá? Aqui apareceu 3,2, mas na verdade é 0,032. Então, você vai pegar 0,032 e multiplicar por 1111. E aí, quando você achar o resultado, o resultado será esse. 35,552. Mas, professor, o que é que significa esse 35,552 para o país de Uganda e para o país do Sudão? Significa isso aqui, ó. A gente tá falando de milhões de pessoas. Continente africano, em 2014, tinha 1111 milhões de pessoas. Então, já que a gente tá falando de milhões de pessoas, O 35,552 que a gente achou é 35,552 milhões de pessoas que em 2014 habitavam no país de Uganda e no país do Sudão. Mas, quanto vale, professor, esse 35,552 milhões? Isso vale quanto mesmo? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o 35,552, calculadora. Faz aí. E vai multiplicar por um milhão. Um milhão. Quando você achar o resultado, você vai achar 35,552 milhões de pessoas que habitavam no país de Uganda e no país do Sudão no ano de 2014. Tá bom? E aí, você tem a quantidade exata, exata, né? Da quantidade de pessoas que moravam nesses dois países, esses dois países africanos no ano de 2014. Belezinha? Conseguiu entender? E aí? Bom, o que é que você vai fazer agora? Agora é continuar praticando. Mas, para você praticar, eu vou voltar a minha tela para essa tabela aqui, ó. E você vai fazer o print dessa tabela, tá? Você, o print aí no celular, se você está assistindo a aula pelo celular ou pelo computador, faz um print dessa tela aí. Tá bom? Beleza, professor. Vou fazer o print dessa tela, ó. Tô deixando aí que é para você fazer. Fez o print? Pronto. E agora, professor, o que é que a gente faz com esse print, com essa tabela que a gente tem aqui? Bom, aí agora você vai continuar o que eu comecei fazendo aqui na aula. Você vai pegar essa tabela, você vai desenhar ela no seu caderno, numa folha de papel, né? Com os países, com as porcentagens. E você vai ter ali o espaço para colocar os milhões de pessoas, tá? Da forma como eu fiz, certo? Para cada país, você vai calcular aquela porcentagem de 1.111 milhões de pessoas que habitavam na África em 2014. E aí você vai ter a quantidade de milhões de pessoas que habitavam em cada país daquele ali, que são, que foram os 10 países mais populosos da África em 2014. Belezinha? Será que você gostou da aula? Bom, eu gostei. Para mim foi muito bacana. Na descrição da aula, você vai ter aí o link do canal de podcast chamado Matematicast, para que você possa ouvir outros episódios com outros temas relacionados à matemática. Sempre de um jeito descontraído. Tá bom? Belezinha? É isso aí. Até a próxima aula. Não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Valeu. Bye, bye.